Música Oi gente rapazes, são bem vindos a mais um vídeo Galera, aqui é pra mais um vídeo de PKXD, o quarto episódio eu acho E faz muito, muito tempo que eu gravei esse episódio Um dia depois que eu gravei o terceiro episódio, que lançou muito tempo atrás Só que, como eu disse, vocês iam ter que bater a meta de 50 likes Pra eu postar mais um episódio E vocês bateram a meta, no dia 3 eu vi que tava 53 likes É por causa que demorou tanto tempo pra bater a meta Que eu já tinha esquecido de ficar olhando Aí eu lembrei de olhar no dia 3 Aí no dia 3, quando eu olhei, eu vi que vocês tinham batido a meta Então, hoje vai sair o novo episódio Foi o único dia que eu consegui até agora Por causa que tá difícil, galera Muito conteúdo de Brawl Stars Que eu tô gravando Aí agora eu vou dar uma pauzinha só pra postar esse vídeo aí De PKXD Amanhã já vem mais Brawl Stars Depois mais Brawl Stars Daqui um bom tempo E lembrando, quando esse vídeo aqui bater 50 likes Eu posto o episódio 5, tá galera? Mas eu tenho uma notícia ruim Que, infelizmente, não vai ter Facecam Por causa que vocês demoraram muito Aí eu acabei excluindo o vídeo da Facecam sem querer Pelo menos o vídeo da gravação da tela Que é o mais... Que é o essencial, né? Pelo menos vai ter, né? O problema é o áudio Por causa que eu não tava gravando de fone Por causa que eu achei que eu ia usar o som do Facecam, né? Então, o áudio vai ficar meio ruim Mas então, fiquem com o vídeo Estamos aqui no quarto dia, galera Quase conseguindo aqui o último prêmio Que é uma caixa, né? Mas então, quando eu tá só 200 meses Tem como eu tá 400 Mas vamos colocar só 200, galera Porque eu tô ansioso pra fazer o que a gente vai fazer hoje, galera Que é a nossa casa, né? Que já tá pronta Né? Só que eu vou falar pra vocês Fiz um projeto que eu vou fazer depois do que eu vou fazer hoje O que eu vou fazer hoje é o primeiro projeto Depois vai ser o próximo que vai demorar muito mais do que esse, tá, galera? Olha só Tô com 9.488 moedas, né? Então Olha ali que legal Vamos ali passar Passar ali rapidinho Por causa que pode ser que ela fique offline, né? Pelo jeito é Menina, né? Então, pode ser que ela fique offline Depois que eu fizer Depois que eu fazer o que eu quero, né? Nesse episódio Olha aqui, tem um petzinho, né? Que eu não vi O que que é? Aqui, ó Um lugar de festa Com um palco Aqui, ó Mais um Com vários bancos de sorvete Ali também mais um Que parece uma batalha de rap, né? Por causa que eu... Dois palcos, né? Um de frente pro outro Aqui uma cozinha Grandona, né? E aqui Um banheiro Essa casa, galera É gigantesca Olha isso, galera Então Subi as escadas aqui Por causa que essa casa é de dois andares Ó Foram Um Cômodo aqui Dois com a cozinha E três com aquele banheiro Quatro Cinco cômodos, né? Aqui um quarto E um banheiro, né? Cinco cômodos Por enquanto, né? Caminho Um, dois, três, quatro, cinco É Essa aqui não conta como cômodo Eu acho que não conta, né? Por causa que não tá fechado com parede Cinco Até agora Seis Sete Aqui, galera Uma televisão Com dois Dois lugares pra sentar Dois paltronos E aqui talvez um Um Quarto de Visita Eu acho que é E aqui, galera Uma sala Parece, né? Vários sofás Um banheiro aqui Com duas Dois vasos E dois boxes Aqui só uma pia E só uma toalha Mas então, galera Foram Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove cômodos dessa casa, galera A normal tem quatro, né? Um, dois Um, dois, três, quatro É, quatro E também uma Muito bonita De dois mundos também Que é A que tá na loja aqui, ó Que é essa Casa exclusiva Exclusiva, né? Tem quatro cômodos também E essa tem nove É mais do que o dobro, galera Então Já vou falar pra vocês Que esse aqui É o meu segundo projeto O meu próximo Essa casa aqui Que custa Quarenta mil moedas Depois eu vou mostrar pra vocês Mas O projeto O primeiro projeto Que eu já vou realizar Nesse vídeo É Comprar um pet Vou aqui pegar Um balãozinho, né? Deixa eu ver De que Um porquinho Será que por causa disso Vai ser um porco? Não sei Aí, galera A gente vem Não, não é aqui Tem duas opções Essa aqui Que o comum Tem vinte por cento De chance de ganhar O incomum Que é o mais raro, né? Quarenta e cinco por cento E o raro Trinta e cinco por cento Eu acho, né? Que é assim E aqui É Comum Cinquenta por cento Fica mais fácil de ganhar Incomum Trinta e cinco por cento E raro Quinze por cento Pelo jeito Raro é mais raro Do que o incomum, né? Mas, então Aqui Três mil Moedas E ali Cinco mil moedas Pra poder vir O mais raro Que é bem mais fácil De vir o mais raro Na verdade O mais raro É um pouquinho menor Do que Incomum Mas Comum Às vezes é bem pequenininho Então Provavelmente A gente não vai ganhar Comum Comprindo esse Então Eu vou comprar esse Eu tenho Nove mil Quinhentos e vinte e oito Moedas Aí eu vou ficar com Quatro mil Quinhentos e vinte e oito Agora Só pra juntar Pra conseguir aquela casa Não vou comprar um pet Por enquanto Então, galera Eu vou comprar em Três, dois, um Aí eu vou ter que esperar Vinte e quatro horas Pra ele nascer, galera Que seu pet pode Estar Na frente Da sua casa Não vi o resto Mas então Vamos soltar o balão Aqui Ver o que acontece Ele vai embora Ele vai embora Ele some, né Então Agora Vamos ver Qual que a gente vai pegar Eu acho que vai ser Um dos dois Que a gente pegar Um cachorro, né Um cachorro e um gato Deixa eu ver Se vai ver se vai ouvir um diferente Não Agora foi um gato Eu acho que vai ser Um cachorro Ou um gato Ou um porco Vamos ver Aqui, ó Tem como acelerar Quatro horas, né É... Assistindo o vídeo Ou abrir agora Por oitenta e nove Olha, mas que é bem caro Galera, eu não consigo Cadê a minha casa Aqui Olha aqui, galera Ele vai nascer Daqui a vinte e quatro horas Não Não era pra acelerar, galera Não Calma aí, galera Vou tentar sair do jogo Pra ver se dá pra não acelerar Calma aí Galera Entrei aqui no jogo Vamos ver se acelerou Não Não acelerou, né Vinte e três horas e cinquenta E oito minutos É, só passou dois minutos Aqui, ó Mais vídeo novo Tá Mas então, galera Ainda não acelerou Que bom Por causa que vamos deixar O tempo que ele precisa Pra nascer mesmo Então No próximo episódio, galera A gente vai descobrir Qual que vai ser O nosso pet Será que vai ser um gato? Será que vai ser um cachorro? Será que vai ser um porco? Ou será que vai ser outra coisa? Não sei Vamos ver, né, galera E eu acho, galera Que eu vou fazer uma reforma Aqui De uns mil Umas mil moedas Mais ou menos Eu acho que é Um quarto Que eu acho Deixa eu ver se Acho que não Aqui Quatrocentos e cinquenta Só que vem uma televisão Então vale muito a pena Aquela televisão lá Foi mil Eu acho Que eu comprei pra sala E essa aqui é muito boa Eu vou comprar essa Primeiro eu vou botar Isso aqui Bem aqui Ou aqui Eu vou botar aqui Olha que legal Olha que legal Um cachorrinho Eu vou botar aqui Esse canal Eu encontro Aí galera É Corono Aí depois a gente vai conseguir um dinheirinho Acho que dá pra conseguir uma caixa Acho que não Na verdade Acho que a corrida Faltam duas E o E de pegar fruta Faltam três Ou quatro Não sei Aqui A mesma coisa Que sempre botam Geralmente Aqui meio que uma sala Eu acho Aí aqui Uma sala de jantar Deixa eu ver o que mais Ali tem uma sala de festa Um lugar pra Fazer festa Aqui uma cozinha Gigantesca E aqui Um lugarzinho Pra comer Que é isso Que geralmente muda E vamos agora Lá pra cima Botar uma janela Aqui Que eu acho que não combina Por causa que aqui é tudo vidro Aí bota uma janela Olha só que legal Tem como ficar assim Do lado Mas então Aqui Aqui Vários lugares Pra sentar Uma mesa Duas mesas aqui Computador ali E aqui É um banheiro Com quarto Um lugar Muito misturado Tem um box No meio do quarto E aqui mais um banheiro Não é E aqui ó Um home cinema E ali tem o que Meio que um quartinho O último cômodo Agora Cadê Acho que fecharam É fecharam o outro cômodo Mas então galera Bora lá conseguir mais dinheiro Galera Eu vou aqui É Levar fruta Pra ele Vamos aqui Pegar E bora começar Tá valendo Aqui Vinte melancias Quinze maçãs E dez abacaxis Que ele quer Vamos aqui pegar Essas maçãs Deixa eu ver O que mais Ali mais maçã Maçã tá quase Melancia Também tá quase Maçã Falta um só cinco Melancia Falta um Dez Eu vou indo Pro abacaxi Depois eu vou Nos outros Por causa que O abacaxi Vai acabar rapidinho Só pegar esses aqui E mais Esse daqui Pronto O abacaxi Já acabou Então bora Pegar mais Melancia E mais Maçã Aqui já tem Melancia Nasceu de novo Ops Melancia Só faltam cinco Aqui ó Já vamos conseguir As quinze maçãs Pronto E ali só pegar Mais aquelas Melancias E pronto galera Entregar já Essas frutas Pro Robô Pra ele fazer suco Né Então bora lá Aí galera A gente já vai ganhar Aqui mais um montão De Mais Muitas moedas Né Vou Vou aqui Agora sim Eu vou assistir Vídeo Quando terminar O vídeo Eu volto Acabou o vídeo Galera Que 525 Em vez de 350 Né Vale muito Mais a pena Ali já Vou conseguir Mas Já vou chegar Nos 5 mil De novo Vamos ali No robô Agora Pra finalizar O vídeo Né Que o robô Não tem como Assistir o vídeo Mas Ganha até que Bastante Né galera Vou chegar Até uns 4.900 Vamos esperar A corrida acabar E bora E bora Pra corrida Pra próxima Corrida Galera Já tá valendo Aqui Não Tá com um monte De gente Na frente Meu Deus Do céu Aqui Começar Pronto Tá valendo Então bora Tem que esperar Olha só Que legal Galera Ele tá Com uma mochila E um capacete Lá da loja Acho que a luva Também Não sei Acho que só o capacete É mochila O fone Também deu pra ver Que ele tava Com fone Esse cara Tem muito dinheiro É caro As coisas Lá da loja E ele tem um montão Também quero Bastante Comprar Lá da loja A armadura Também é boa Aí galera Vai ser Os próximos Ah E umas próximas metas É melhor Ah Compensava Mas esperar Por causa que É bem mais rápido Mas Acabou 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 Que eu acabei Um pouquinho Mais pra frente Aí Eu perdi Aí eu É Qual é o nome? Não 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 Vai ter que ir Nada no mesmo Vai Vai demora Pra ir Vamos tentar Terceiro Pelo menos Tem mais gente Vamos tentar Disputar Terceiro Vamos conseguir Vamos conseguir Conseguimos Terceiro lugar Pelo menos Galera Quando tá aqui Duzentas moedas Não faz tanto Assim por causa disso Mas rapidinho A gente já consegue Aqui mais cinco mil Quer dizer Já chega nos cinco mil Rapidinho Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vamos conseguir o pet No próximo episódio Só que Vai ter o próximo episódio Dependendo de vocês Quando que vai ser Nossa Mais uma casa Aqui E dourada Também E olha que legal Galera Tem um pula-pula Aqui Vamos encerrar aqui O vídeo pulando Nesse pula-pula Mas é isso Se você tá Deixa o like Seja no canal Compartilha Pra todo mundo Pra ajudar Até a meta De 50 mil Até o final do ano Quando a gente Pata essa meta Eu vou fazer Um torneio De Brown Stars Com primeira ação Pra primeiro Segundo E terceiro lugar Isso mesmo Galera E além disso Eu vou ter acesso A aplicativo De desenvolvedores De Brown Stars Então é isso E até A próxima E a próxima